Música Na região norte do estado, produtores iniciaram a semeadura do milho nos últimos dias. Para auxiliar os produtores nesse processo, a Emater traz algumas orientações importantes que devem ser observadas durante essa prática. Confira as informações trazidas pelo extensionista rural da Emater, Luciano Schweres. Música Estamos no momento da semeadura do milho. E essa etapa da lavoura, da implantação da lavoura é extremamente importante para que a gente possa estabelecer um bom estande de plantas e dar o pontapé inicial para uma lavoura de alta produtividade. Para isso, nós chamamos a atenção quanto a alguns pontos. Um deles é um bom preparo do solo, uma boa dessecação pré-plantil para garantir que a palha tenha boas condições de operação e corte. Também chamamos a atenção para a regulagem da semeadura. É imprescindível uma boa regulagem, a seleção do disco apropriado para as sementes a fim de garantir boa distribuição destas. E é claro, no momento da semeadura, na operação, a velocidade de plantio precisa ser respeitada entre 2 e 5 km por hora. Isso garante que a semeadura consiga cortar a palha, aplicar o fertilizante e distribuir as sementes de forma homogênea, equidistante entre as plantas e com profundidade homogênea também. Essa profundidade de posição das sementes, que deve estar entre 3 e 4 cm, é extremamente importante para evitar, posteriormente, que a gente tenha plantas dominadas. Ou seja, aquela planta que vai emergir posterior aos demais, ela vai estar dominada, ela vai estar sombreada e há uma grande tendência de ela não formar a espiga ou uma espiga menor. Também é muito importante, nesse momento, observar a presença de plantas invasoras e realizar o controle na operação de aplique-plante ou de plante-aplique, para que a gente possa usar produtos que tenham uma boa performance de controle, evitando plantas invasoras na área, evitando competição e garantindo maior potencial produtivo. Confirmada para o período de 4 a 12 de setembro, a 44ª Expo Inter será realizada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Depois da edição virtual realizada no ano passado, esse ano a feira volta a ser presencial, com limite de público aprovado pela Comissão Executiva da Exposição Agropecuária, a partir dos protocolos sanitários estabelecidos pela Secretaria Estadual de Saúde. Depois da Expo Inter digital realizada no ano passado, esse ano a 44ª edição da Expo Inter será realizada no modelo híbrido, com atividades virtuais e agora também com atividades presenciais, com limite de público devido à pandemia do coronavírus. E a Emater, como sempre, participando da Expo Inter. Luiz, o que a Emater vai trazer aqui no espaço, na casa da Emater? Agora voltando ao modelo presencial, com todos os cuidados aí em relação à pandemia. Bom, teremos, claro, obedecendo as restrições dadas pela questão sanitária, mas teremos 10 temas aqui presenciais. Primeiro, a importância que é a questão dos grãos, sobre assuntos principalmente de armazenagem, a questão das boas práticas agrícolas e questão de defesa sanitária vegetal, que será enfatizado aqui no nosso espaço. Além disso, temos o caminho do mel, que já é tradicional, muitas pessoas gostam de vir, então, ver a questão tanto das abelhas sem ferrão ou mesmo as apes. A água indústria também terá um espaço aqui dentro do nosso espaço, onde se mostra, então, a questão de estruturas e equipamentos, sempre as novidades. A questão do cooperativismo sempre é um tema importante conosco, com nossos assistidos, assim como também a questão do turismo rural. E sempre são temas que, nesse momento de celebração da Expo Inter, são destacados. Teremos a questão da horticultura, sobre o tema da fruticultura, baseada principalmente nas câmaras setoriais organizadas pela CEAPDR, destacando novas tecnologias, a questão de como é que andam essas câmaras e a questão também de organização dessas cadeias produtivas. Além, sempre atender também aquele interesse de uso, de produção, então, de pequenos espaços, principalmente para olerículas e demais. Plantas medicinais, um tema sempre pertinente também, que o público nos procura, que também, nesse ano, continuaremos a enfatizar. Além disso, bovinos, cultura de corte e leite. Vamos apresentar aqui, sempre também sobre temas muito importantes, a questão sanitária de animais, a questão de manejo de pastagem, a questão de criações e terminação desses animais. Saneamento básico é um tema também importante, que principalmente enfatizamos dois assuntos, a questão da captação de água e a questão de tratamento dos esgotos. Um assunto que sempre é pertinente, que nós vamos trazer informações, são as energias alternativas, em especial a energia solar. Além de alguns temas também ligados a importante, que se faz agora importante, a situação também de sinal de internet, principalmente no meio rural. Para atender, então, os agricultores que vierem aqui nos visitar, e está sendo bem organizado, de novo, com restrições, não será igual aos outros anos, mas o nosso espaço estará bem bacana para atender e trazer informações daqueles que estão interessados e estarão aqui no parque. Luiz, e o desafio de organizar um evento como esse, praticamente um ano e meio de pandemia, ano passado não teve evento presencial, teve apenas virtual, a edição digital, e agora voltando, então, com esse modelo presencial, como a gente já falou, com todos os cuidados, mas qual o desafio de voltar aí nesse momento? É, nesse, nós tivemos, claro, é a situação de tentar sempre obedecer as questões sanitárias, né, mas a questão é também que vai ser um momento eufórico para nós, né, essa questão de estar próximos de novo aos nossos beneficiários, né, que são os nossos assistidos, né, da EMATER, e o público que vai aqui estar presente de novo. Então, a gente quer fazer parte, pelo menos, desse início, né, não vai ser igual ainda, né, mas a gente já prevê que, de alguma forma, dá um start, né, de uma retomada aí de um dos processos. O Rural esteve produzindo durante mesmo a pandemia, era necessário, fez um importante papel, nós tivemos que assessorá-los na questão de abastecimento, porque, afinal de contas, isso era um elemento chave, até para combater a questão da pandemia. E, assim como no ano passado, esse ano, a 44ª edição da Expo Inter vai contar também com uma programação virtual. Ivanir, qual vai ser a programação da EMATER nesse modelo virtual? Nesse modelo virtual, nós teremos várias atividades que serão desenvolvidas em eventos em formato, também podemos dizer, híbrido, com algumas transmissões diretamente aqui da Expo Inter. Os temas são aquicultura, bioinsumos, povos tradicionais pós-pandemia, teremos o tradicional café da imprensa, onde a EMATER lança os dados da estimativa de safra, teremos eventos do CONSEMA, da FAMURS e EMATER, nós teremos também o segundo concurso virtual de artesanato em Lão Vina, nós teremos um evento de mulheres, que nós chamaremos de Elas no Agro, e também nós teremos algumas visitas guiadas que foram agendadas aqui no espaço da EMATER. E, claro que respeitando todos os protocolos de saúde nessas visitas guiadas, com limitações de pessoal. Os eventos virtuais, eles têm parceria com a CEAPDR, a nossa secretaria, e do CONSEMA, como eu coloquei, parceria com a FAMURS. E tem também a participação das agroindústrias, né? Sim, esse ano nós teremos o pavilhão com também distanciamento, várias agroindústrias onde estarão vendendo seus produtos, com limitação também de público, na visitação no pavilhão da agricultura familiar. Agora, uma diferença também em relação ao ano passado, é que ano passado o pavilhão foi realizado em formato drive-thru, né? Esse ano volta um modelo presencial do pessoal também podendo caminhar e transitar entre as agroindústrias. Sim, cada agroindústria também, elas têm um distanciamento entre elas, né? E essa limitação do público, que já é limitado no próprio parque, e também em cada espaço fechado, essa limitação. Também quero aproveitar e pedir para os nossos visitantes que respeitem as orientações da Secretaria da Saúde, mantenham um distanciamento para que nós tenhamos uma boa feira. Lembrando, então, que a 44ª Expo Inter será realizada de 4 a 12 de setembro, aqui no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Para saber mais sobre a programação da Emater, acesse as redes sociais da Emater RS. E veja a seguir, no município de Colorado, é inaugurada a primeira agroindústria a processar nozes no município e também na região do Alto Jacuí. Pesquisa mostra que arroz pode substituir o milho na alimentação animal. A gente já volta.